Yugo Nakamura Designer, engenheiro e diretor criativo Internacionalmente reconhecido como um dos gurus do Flash Autodidata em design interativo Nasceu em Nara, antiga capital do Japão, em 1970 Estudou Engenharia Civil e Paisagística na Universidade de Tóquio E após sua graduação passou alguns anos como arquiteto e engenheiro Numa empresa de consultoria no Japão Enquanto engenheiro civil começou a ficar obcecado Pela relação com o meio que o rodeava Em 1998, o interesse de Yugo pelo meio digital despertou Fruto do seu desejo de criar uma visão abstrata dessa mesma relação Em 2004, fundou a empresa design The LDA De modo a poder conceber, realizar e desenvolver tanto websites como videoarte Com música tecnopop, saltitando e tremulando no fundo O site da Uniclo apresenta um múltiplo conjunto de telhas Que nos mostram mulheres diferentes e com determinadas características Cada uma exibe uma breve declaração Do motivo pelo qual certa roupa é importante para elas Enquanto que o texto contém dentro informação que vai desde a idade, a altura, o tamanho do sutiã E até mesmo o tipo de sangue Yasuyuki Okamura é um produtor e cantor de música japonês Que tem presente na página inicial do seu site Um filme de abertura O filme esse foi produzido pelo visionário interativo Yugo Nakamura A letra tem pouco significado Mas é realmente divertido de ver E a forma de expressão é bastante singular A letra tem pouco significado Foi através de uma coleção de obras de grandes artistas e designers como John Maeda, Tomate e Dextro Que eu por acaso me apercebi de um ambiente pulo dentro da máquina à minha frente O computador Disse Yugo numa entrevista para o site Design Boom A primeira vez que eu encontrei Design Interface Foi numa situação que eu fui com um amigo Onde me deparei com o trabalho de John Maeda do MIT Foi a partir das suas obras que aprendi o significado interativo Eu não sei se aprendi diretamente com ela ou não Mas suponho que até ver o trabalho de John Maeda Eu sabe que a computação gráfica significava simplesmente Criar imagens bonitas usando o Illustrator ou Photoshop O que eu vi no trabalho de John Maeda era muito diferente Ele estava a tentar criar algo para o computador E não com o computador Consistia em fazer algo mais natural E em adaptá-lo a um mundo de cálculos que roda numa escala maciça Acho que aprendi o que significa expressar algo A partir de dentro do próprio ambiente do computador Esse foi o paradigma básico que aprendi com John Maeda Censurium.org Foi um outro site que me trouxe um ambiente na net Totalmente diferente e exclusivo de qualquer outro que eu tinha imaginado antes Na mesma entrevista Yugo diz o seguinte O site Monocrafts atual Está a anos luz a partir das ideias de alguém como Jacob Nielsen Sobre usabilidade Posso dizer-lhe que pelo menos uma vez a cada dois dias Recebo um e-mail a dizer Este site é tão agressivo para o utilizador Ou então Eu nunca vi um site tão inavegável Com certeza, concordo plenamente Mas as técnicas que estamos a experimentar simplesmente ainda não me adorceram Há usabilidade, mas também há alegria Simples diversão tem o poder de tocar e fazer-se sentir Pode atraí-lo para uma experiência web ainda mais profunda As coisas que vejo são determinadas pela minha relação e interação com o ambiente do qual faço parte Acredito que a perceção que uma determinada pessoa tem do ambiente web É ditado por aquilo que eles têm em si mesmos Eu não estou particularmente interessado em utilizar o Flash para criar Motion Graphics Fishes O que eu quero é uma experiência de comunicação única Um interface de ambiente Como criativa O primeiro tempo que eu aprendi sobre o desenho gráfico É quando eu acabo de terminar a minha tese de mestre E um dos ministérios de assistência me disse Oh, sua tese parece muito legal Você pensou de ser um desenho? E logo depois eu descobri o trabalho de Paul Rand E o meu mundo conectou O que drew me para academia é que meus pais não vão ir à faculdade E eles sempre me disseram que um dia você vai poder ir à faculdade do tofu Se você irá à faculdade Eu fui muito feliz porque eu cresci com a computação Quando a computação poderia fazer absolutamente nada Então eu conseguia fazer coisas com a computação E quando a computação ficou melhor, eu tive que se encaixar com a computação As coisas que eu fiz, fazia sentido Porque a computação estava mudando Eu estava crescendo com ela Não era uma decisão consciente Era só uma progressão natural O computador estava primitivo Não podia fazer muito E nós programamos para fazer coisas que achavam que tinham sentido Como, vamos fazer isso Então, vamos fazer para que podemos colocar algo para a impressão O que eu tive que fazer coisas que não se importava em impressão Ou em forma de impressão E fazendo todas essas coisas Iterando, experimentando, misturando E às vezes, ok? Eu me senti perdão? Oh, sim! Muito bem People diziam que o que você fazia é crap Você não pode parar de fazer isso? E, felizmente, eu continuava indo Eu nunca pensava que o que eu estava fazendo significava para ninguém E eu me senti feliz que começou a ter influência Em toda a web space, eu sabia que eu tinha que desistir Eu vi que o mundo estava indo tão rápido Eu também fui fortaleza Eu também tinha muitos alunos no processo E quando você vê que os alunos estão fazendo trabalho Que é muito melhor do que você Você pensa, wow! É hora de parar! Mas eu pensava, como eu fazer algo mais? A headhunter me chamou a RISD Eu estava me perguntando sobre o que você estava do que fazer E pessoas me perguntavam Eu falavam que você já estava fazendo coisas E eu falavam que eu tinha uma grande instalação E eu falavam que o RISD Que é o RISD Então eu tenho uma grande instalação E eu tenho um grande instalação Mas isso é muito difícil E eu gosto de como difícil E eu gosto de difícil E é tão difícil Que eu aprendi muito E eu falava Eu falava, como você está fazendo? E eu falava, eu falava O projeto Acotanoa, da NEC, fez parte de uma campanha de publicidade corporativa. Este projeto envolveu a criação de árvores virtuais por parte dos visitantes do site da NEC. Os visitantes adicionavam uma folha, uma ecotanoa, personalizada, clicando na árvore e escrevendo uma mensagem, que permitia o crescimento da árvore virtual. Por causa da ciência e naturas da NEC, anunciou que plantaria uma árvore extra, como parte da sua atividade de florestação na ilha de Canguru, na Austrália. O projeto mobilizou cerca de 170 mil visitantes e 60 mil mensagens, entre julho e dezembro de 2003. Como resultado, a NEC plantou 609 árvores adicionais na ilha de Canguru. O projeto foi premiado com o CyberLeon Grand Prix Award, o 51º Festival dos Leões de Publicidade Internacional em Canes, 2 Clio Awards na categoria de Internet e ainda com um One Show Award. Hugo contribuiu com algumas obras de arte para o DVD de compilação, The Nike Art of Speed. Trata-se de uma ilustração interativa, tendo a relatividade da velocidade como tema. Intentionallye é um site de portfólio do escritório de um arquiteto de design. Apresenta uma construção super linear e interface flexível, através da metamorfose dos cartões. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. E o Nakamura já expôs em Paris, em Viena e em Londres. Esta foi uma exposição no Japão em Agosto de 2008. E o Nakamura já expôs em Paris, em Viena e em Londres. Este é o caso do Criança de Deus. E o Nakamura já expôs em Paris, em Viena e em Londres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.